Então preste bastante atenção nisso aqui, o Vray não é uma câmera fotográfica, ele não funciona como uma câmera fotográfica e também o Vray não funciona como os nossos olhos, os nossos olhos e a câmera fotográfica funcionam da seguinte maneira, quando você observa um objeto, esse objeto só existe para a gente, a gente só consegue ver o objeto por causa da luz, a luz refletida sobre esses objetos são direcionadas para os nossos olhos e a gente consegue ver aquele objeto, então no caso aqui como esse exemplo, eu tenho uma fonte de luz e essa fonte de luz emite os raios dela ali, os fótons para um objeto e quando ele atinge esse objeto, no caso essa chaleira vermelha aqui, o que acontece? Ele vai refletir a cor dessa chaleira e no caso aqui, a chaleira tem a cor vermelha, tá certo? Então eu vejo a cor dela porque é a luz que reflete aqui no objeto e considera essa luz aqui na física como luz branca, a luz branca reflete aqui e ele vai refletir a luz em todas as direções e um desses reflexos vão ser direcionados para os nossos olhos ou no caso aqui para a nossa câmera que está representada aqui, tá certo? Da mesma maneira, se ele refletir aqui no piso, ele também vai refletir lá no nosso objeto, tá bom? E se a luz encontrar um obstáculo e gerar uma sombra, a gente vai ver aquela sombra projetada aqui do objeto, é assim que funciona a nossa visualização e mais ou menos, tá? Bem mais ou menos aqui, tá? Eu estou fazendo, isso aqui é muito, muito, muito reduzido, tá? Só para você poder entender esse esquema aqui, é assim que geralmente a gente visualiza os objetos e a câmera também. Agora vamos ver como é que o Ray funciona, como é que o Ray consegue gerar uma imagem, tá? O primeiro passo para o Ray gerar uma imagem é ele criar uma tela, tá? Gerar uma tela que você vai definir a quantidade de pixels. Quando você vai lá no Ray, aqui olha, vou mostrar para vocês, viu? Na próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai ver isso aqui mais a fundo, tá? Vou vir aqui, tá vendo essa opção chamada Render Output? Output é a saída da imagem, tá? Output, né? A saída da imagem. Então eu tenho aqui um quadro de 800 por 800 pixels. Isso significa que aqui nessa imagem, cada quadradinho aqui, cada parte dessa imagem, vou deixar mais perto aqui da imagem, onde a gente consegue ver realmente os pixels, olha, cada quadradinho desse aqui é um pixel, tá? É um quadradinho desse aqui. Eu estou fazendo de forma bem reduzida, tá? Bem resumida, né? Na verdade, bem resumida. Imagine que aqui eu tenha 800 quadradinhos nessa direção e 800 quadradinhos nessa direção aqui. Isso aqui é a nossa frame buffer, tá? Aquela janelinha lá, frame buffer. É a minha saída de imagem. E o que é que o Ray faz para poder gerar uma imagem? O Ray, ele simplesmente vai lançar um raio, veja só, um raio, a partir da câmera para poder pintar um pixel desse. E isso ele faz da seguinte maneira. Ele lança esse raio da câmera, esse raio vai atingir o objeto, e se nesse objeto ele ver que aquele pixel está iluminado por essa lâmpada aqui, ele vai pintar aqui no meu quadradinho uma cor vermelha, tá? No caso aqui é a cor vermelha, iluminada. Se o Ray lançar um segundo raio aqui, atingir essa sombra, e ele jogar essa luz até aqui, e ver que ele não consegue chegar nessa lâmpada, ou nessa fonte de luz, tá? Ele vai simplesmente voltar aqui e pintar no nosso quadradinho aqui, uma cor com a sombra. Ou seja, o Ray vai montando essa imagem dessa forma aqui, olha. Ele vai lançando raios, e esses raios eles vão comprovando e pintando aqui quais são os pixels que ele encontra na imagem. E aí E aí E aí